Vamos lá, gente. Aula 25 aí, seguindo o cronograma da SEED, Secretaria de Educação aqui do Paraná, para os terceiros anos. O conteúdo da aula é Cidadania e Direitos. Vou fazer uma definição aqui um pouco mais formal do que vem a ser esses dois conceitos, tá? Então, assim, primeiro, do ponto de vista teórico, do ponto de vista formal, nem tudo que está na teoria ou na forma existe realmente, o que a gente entende por cidadania? O conceito teórico de cidadania é um conceito da política moderna, então, a gente está pensando aqui no processo que levou à ascensão da burguesia no poder, à construção do que a gente chama de Estado moderno, cujo um dos elementos fundamentais é a cidadania. Então, com as revoluções burguesas, não só na França, mas hoje em quase todos os países aí, o Estado concebe os habitantes de determinada população como cidadãos. E ser cidadão, cidadão brasileiro, cidadão estadunidense, cidadão inglês, enfim, de qualquer nacionalidade que você possa ter, significa que você é um sujeito de direitos. Por isso que cidadania está ligada à questão dos direitos. Então, significa que por pertencer àquela determinada nacionalidade, você é um cidadão. Você nasce, é registrado dentro daquela jurisdição e você passa, então, a ser um sujeito de direitos. Os direitos do cidadão, que são direitos, então, universais para todos aqueles que nascem dentro daquele determinado território ou para aqueles que vão se naturalizar depois, esses direitos, eles estão previstos num código chamado Constituição. A Constituição seria aquele contrato social que todo país tem e que garante, então, aos habitantes registrados, os cidadãos, nascidos ali, ou que cumprem determinadas regras para serem cidadãos, esses cidadãos são portadores sujeitos de uma série de direitos. Tranquilo? Quais direitos? Novamente aqui, do ponto de vista formal, do ponto de vista teórico, os cidadãos seriam portadores sujeitos de três conjuntos de direitos. Isso vai variar de país para país, por isso que é importante você ler a Constituição do seu país, você ter acesso ao direito constitucional, porque é a carta onde está descrito quais são os seus direitos. Quais são esses três conjuntos de direitos? A gente fala, primeiro, dos direitos civis. Os direitos civis são os direitos individuais. Direito de ir e vir, direito à propriedade, direito ao seu próprio corpo, direito, enfim, todos os direitos que cabem ao indivíduo. Liberdade de expressão, as liberdades individuais. Então, esses seriam os direitos civis. Um segundo conjunto de direitos, a gente chama de direitos políticos. Aqui, numa democracia, que é a forma de governo que predomina no mundo ocidental, novamente, teoricamente, alguns países seguem isso mais à risca, outros seguem menos. Mas, em linhas gerais, numa democracia, o cidadão possui direitos políticos. Direito de votar e ser votado, direito de livre organização política e partidária, direito de livre manifestação, de atuação no que a gente chama de movimentos sociais. Então, esses seriam os nossos direitos políticos. Por isso que, quando a gente fala ditadura, a gente está falando, a primeira lição de uma ditadura é ela caça, elimina os direitos políticos. Certo? Então, os direitos políticos ficam ausentes. Bom, e um terceiro conjunto de direitos, seriam os direitos sociais. Que aqui seriam os direitos coletivos, ou os direitos relacionados a determinados grupos ou classes, ou ao conjunto da sociedade, na forma de direito à habitação, direito à vida digna, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação, que não são apenas questões individuais, mas são questões coletivas. Então, a gente teria aí, no terceiro conjunto de direitos, os direitos sociais, tá? Então, a definição basicona, né? Claro, aí, cada país, cada período histórico, isso vai variar, tanto a noção de cidadania, quanto a noção de direitos. Mas, basicamente, no sentido moderno, a gente está falando desses aspectos aí que eu levantei. Beleza? Então, fica aí essa aulinha rapidinha, bem conceitual o papo.